Fala galera! Estamos em mais um vídeo do canal Ligueirinhas e Coleções Brasil O canal do Colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador E eu trago hoje o grande personagem brasileiro dos Cavaleiros de Ouro Da linha Daicast, da Bandai Acredito que seja de 1987, o Aldebaran de Touro Então, a caixa aqui do Aldebaran Mostrando aqui as laterais, um pouquinho gasto, né? Minha caixinha Esse aqui não tem manual, viu gente? Eu já dei uma olhadinha Ele aqui, infelizmente, eu acabei perdendo o manual A parte de trás da caixa E o boneco aqui dentro, tá certo? Então, vamos embora com a montagem Aldebaran de Touro, um personagem muito carismático, viu? Estou nos Cavaleiros do Zodíaco, mas infelizmente muito fraco Cavaleiro de Ouro muito fraco Vamos embora Aqui o boneco Como de praxe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por favor, por favor Foca, 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 foca Foca, foca, foca 1987 Bandai É isso aí O meu tem alguns customs Então, vamos embora pra montagem Primeira parte, pegar essa partezinha aqui de plástico E encaixar aqui na parte da perna, tá gente? A gente vai acabar encaixando ele daqui a pouquinho A outra aqui Na perna Esquerda Que a gente vai acabar encaixando as duas pernas aqui no boneco Que não pertence à escolinha do professor Raimundo Vamos embora aqui Então, encaixando aqui a parte da coxa O Aldebaranzão é foda Aqui A perna dele Você vem aqui e Tchum Encaixou Vem com a outra perna aqui de novo Tchum Encaixou A parte das pernas já estão montadas Diferentemente de alguns Ele não tem a Aqui O cinturão dele já é junto com o peitoral Eu acho isso muito legal Já facilita Então, vem aqui Encaixa Tchum Aldebaranzão De qualquer linha é uma peça muito imponente Viu, gente? Eu gosto muito do personagem Apesar dele ser bem fraco Mas é da vida, né? Pega uma princesa É forte pra gente gostar, né? Vamos Aqui Encaixa As ombreiras Pronto Já tá Praticamente adiantadão Tem uma pecinha de plástico pra encaixar aqui E tem as partes aqui da Dos braços Protetor de braços, né? Vamos lá Aqui E Essa parte aqui Protetor de antebraço É uma peça muito imponente, viu, gente? Apesar dele ser da linha Daicast Eu lembro até hoje Quando Na época que lançou aqui na década de 90 Ele era o único cavaleiro de ouro Que tinha vendendo E aí minha mãe e meu pai falavam Você vai querer? Eu tive que escolher os de bronze Ou pegavam um de ouro Ou pegavam um de bronze Eu acabei pegando um de bronze Na época lá Que o de touro Não era o meu personagem favorito Bom, galera Já tá bem adiantadinho aqui Vambora Falta aqui E tombou o cachorrão O elmo Junto com os Cornos Vamos colocar O corno dele Isso aqui é o rabo do objeto Venha Venha, chifre Vamos lá O chifre tá plugado aqui No elmo Um chifrinho Vamos botar outro chifrinho Olha o chifre do espirão Ih, caiu Não cai não, hein Não cai não, hein O céu de banana caindo Tá fora Eu tenho um outro chifre aqui também Ah, é verdade Peraí Vou pegar o outro chifre aqui Que vai dar certo Aqui Vambora Aí Beleza Vambora Aí O que que acontece Você vem aqui E plugar O elmo dele Vem Cabecinha Chifrudo do caralho Aê, rapaz Esse chifre Não tá muito bom Aê Chifrão Então galera Esse aqui é o Aldebaran De touro Montado Lógico que eu fiz Uns customs Essas peças aqui Eu peguei elas Muito depois do lançamento Tipo 1900 Eu comprei 1999 2000 2001 Fui comprando De algumas pessoas Que estavam se desfazendo Faz muito tempo Também E eu acabei Repintando as peças Então aqui Vocês tem o Aldebaran Lógico que dá pra fazer Algumas posições Aqui com ele Por exemplo Aqui se quiser Mas acho que fica Meio difícil Fazer A A A Aquele O grande corno O corno Universal Canalzinho Deve tá me assistindo Provavelmente Aí ó Aoa Dá uma chifrada Neles Aldebaran Galera Esse aqui é o Aldebaran De touro Da linha Daicast Da Bandai 1987 Beleza galera Aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil O canal do colecionador Raiz O verdadeiro colecionador E Aquele abraço